Soldade, meu bem, soldade, soldade do meu amor Soldade, meu bem, soldade, soldade do meu amor Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou O zóio da cobra verde, hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei Quem levou o meu amor, deve ser o meu amigo Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo A renego de quem diz que o nosso amor se acabou Ele agora tá mais firme do que quando começou Soldade, meu bem, soldade, soldade do meu amor Soldade, meu bem, soldade, soldade do meu amor O meu bem, soldade do meu amor Flecha, beleza? Oh, meu bem! O meu bem, soldado do meu amor O meu bem, soldado do meu amor Vou fazer uma palavra